Boa noite a todos, senhor presidente, verificando o livro, pude constatar a presença de 12 vereadores, pedir silêncio para vocês, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da terceira sessão ordinária, do segundo ano da 13ª legislatura, solicito ao nobre vereador Ed Carlos Candiani Luna, que proceda a leitura do texto bíblico. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, mesa composta, vereadores, parabéns, nada temas, porque estou contigo, não lance olhares desesperados, pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço e venho em teu socorro, estou com minha destra vitoriosa. Informo aos senhores vereadores que as listas de correspondências recebidas já foram distribuídas, achando-se na secretaria à disposição dos interessados. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da lista resumida das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Lembrando a vocês, meninos e meninas, que nós vamos agora ler as indicações dos vereadores, é aquela ferramenta que eu falei para vocês, que os vereadores usam para reivindicar algumas questões ao executivo. Terceira sessão ordinária do segundo ano da décima terceira legislatura. Indicações de número 068 a 069, autoria vereadora Ana Paula Marciano, indica instalação de postes de iluminação pública em toda a extensão da Avenida Marginal do Rio Jundiaí, no bairro Parque das Hortências. Indica a instalação de uma grade de proteção em toda a extensão da Avenida Marginal do Rio Jundiaí, localizado no bairro Jardim Alegria, entre outras melhorias. Indicações de número 07072, autoria vereador Angelim Lourenção. Indica realizar obras de poda dos matos, limpeza e conservação da estrada que liga o bairro do Quilombo à cidade Indaiatuba. Indica instalação de faixa para circulação de pedestre na Avenida Francisco, na Casato, no trecho entre o bairro Paquembu 1 e Parque da Cidade. Indica transformar a rua Ilderbrando Ferraz em sentido único de circulação de veículos centro-bairro. Indicações de número 073 a 75, autoria vereador Ed Carlos Candiani Luna. Indica manutenção geral nas ruas do bairro Santa Elisa, principalmente na Artur San Daniel. Indica limpeza geral no ponto de ônibus localizado entre a rodovia Mário Tonoli e com a rua Artur San Daniel. Indica instalar redutor de velocidade na rua Vicenço Epifânio. Indicações de número 076 a 80, autoria vereador Eric Campos. Indica detetizar todas as ruas do bairro residencial Paquembu 2. Indica manutenção nos telefones públicos e limpeza geral dos bueiros no Parque das Hortências. Indica manutenção na lombada recentemente construída na rua Alberto Mondin, no Parque das Hortências. Indica sinalização de trânsito na rua Merdato, Zaque e demais ruas da Vila São João. Indica manutenção no telhado e cobertura da quadra da Emefei, vereador Laerte Redondo. Indicações de número 081 a 83, autoria vereador Ezequiel Alves de Oliveira. Indica implantação de uma cobertura na parada de ônibus em frente ao Jardim Itália. Indica manutenção geral e diversas melhorias nas estradas municipais IVA 345, Avenida Isaac de Mesquita Júnior, Valdomiro Bertassi, Estrada do Guacuri e Estrada do Quilombo. Indica notificar os proprietários de terrenos sem edificações nas áreas urbanas para que faça o serviço de poda do mato, limpeza, conservação e construção de calçadas. Indicações de número 84, autoria vereador João Tôze. Estudos para a criação de lei que impeça a interrupção dos serviços básicos pelas concessionárias Sabesp e CPFL. Indica indicações de número 085 e 86, autoria vereador J. Júnior. Indica limpeza geral na viela localizada atrás da E.E. Padre José de Anchieta no portal Santa Fé. Indica instalação de lombada na rua Lúcia de Queiroz Guimarães, Paraíso, na altura do número 438, no bairro Nova Monte Serrat. Indicações de número 87 a 90, autoria vereador Márcio Galo. Indica manutenção na sinalização de trânsito na rua do bairro Portal Santa Fé. Indica sinalização de solo e a instalação de guarda-reio na avenida Emílio Quequinato, nas proximidades do semáforo, na entrada do Parque das Hortências. Indica limpeza geral nas praças do bairro Guacuri, Jardim Santa Helena e Jardim Europa. Indica construção de cobertura no pátio da escola professora Maria Estela Sales Iso, localizada no bairro Parque das Hortências. Indicações de número 091 a 93, autoria vereador Osvando Ferreira dos Santos. Indica instalação de redutor de velocidade na via Adalberto de La Fuente, no trecho que compreende aos números 980 a 1040. Indica instalação de cobertura na entrada da escola Emefei do Jardim Victoria, no bairro Monte Serrat. Indica estudos que viabilizem a implantação de mais vagas para estacionamento de motos na região central da cidade. Indicações de 94 a 96, autoria vereador Salvador Filomeno Poli. Indica limpeza geral na área verde do bairro Terra Brasilis. Indica revitalização da praça localizada na avenida Nelson Maron, com a Rua da Alegria. Indica instalar um poste de iluminação pública na rotatória da rodovia Nelson Gula, na estrada do bairro Vale das Pedras. Indicações de número 097 a 100, autoria vereadora Tatiana Salles. Indica realizar coleta de lixo no condomínio Colinas de Andijara. Indica construção de outra escada na altura do número 675, acesso dos pedestres na rodovia Hermenegiu do Tonoli. Indica melhorias no ponto de ônibus localizado na entrada do Jardim Botânica. Indica serviços de poda de galho das árvores na avenida Américo Simões. Indicações de número 101 a 103, autoria vereador Valdir Ceará. Indica limpeza e manutenção no terreno localizado na rua João Poli, altura do número 10, no Jardim Pérola. Indica instalação e manutenção do terreno localizado na rua Catarina Pavanelli, ao lado do número 32, no Jardim Pérola. Indica limpeza e manutenção nos bueiros da avenida José Tonoli, no Jardim São Bambaia. Indicações de 104 a 107, autoria vereador César Adriane Faralli. Indica manutenção geral na área verde localizada aos fundos do prédio da Câmara Municipal, no bairro Pacaembu. Indica manutenção geral nos banheiros do posto de saúde da família no portal Santa Fé. Indica manutenção geral e pintura das guias e sarjetas e toda a extensão do córrego localizado no Parque Amariles. Indica realizar corte e a remoção de uma árvore derrubada pelo vento na chácara do abrigo municipal. Sala da Sessão, em 6 de março de 2018. Terminado o expediente, eu solicito ao senhor segundo secretário que encerre as inscrições no livro próprio para o uso da palavra no grande expediente. Estão encerradas as inscrições para o uso da palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a verificação de presença dos senhores vereadores através da chamada para o início da ordem do dia. Ana Paula Marciano. Presente. Angelim Lourenção. Presente. César Faralli. Presente. Edicarlos Candiane Luna. Presente. Na presidência, Erick Campos. Presente. Ezequiel Alves de Oliveira. Presente. Na primeira secretaria, João Toze. Na segunda secretaria, Jota Júnior. Presente. Márcio Galo. Presente. Na vice-presidência, Oswando Ferreira dos Santos. Presente. Salvador Filomeno Polo. Presente. Tatiana Salles. Presente. Valdir Ceará. Presente. Senhor presidente, treze vereadores presentes. Muito obrigado. Registrar e agradecer as presenças do senhor Oscar, o tilão, nosso amigo, professor de educação física, Vilma Iga, conselheira da APAI, Paulo Zoadelli, pastor da Igreja Edificando Vidas, Raimundo Lima, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém, Odair Alviani, diretor do Esbri, Maria das Dores, catequista da Igreja São Sebastião, nosso amigo, ex-vereador, sempre vereador, Rogério Cavalim, radialista da 105,9, Bruno Muniz, presidente da Revista Moderna, Valmir Lazari, empresário e ex-chefe de gabinete do mandato anterior. Seja muito bem-vindo, Valmir. Reinaldo Oliveira, coordenador da Pastoral Paróquia São Sebastião, Sandra Regina Bahia Medeiros, psicóloga, Jamili Serico Leite Firmino, professora da Escola Objetivo, e a Ana Rosa Queiroga, coordenadora da Escola Objetivo. Sejam todos bem-vindos à nossa Câmara Municipal. Se quiser aplaudir, pode aplaudir, gente. Solicito ao senhor secretário a leitura... Vamos, então, à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário a leitura dos requerimentos de alçada do plenário, que serão discutidos e votados. Requerimento número 012-2018, de autoria dos nobres vereadores Ana Paula Marciano e J. Júnior, solicitando ao senhor prefeito municipal informações sobre denúncia de descarte irregular de lixo em túlios, bem como sobre queimadas em áreas localizadas na rua Nelson Maron, no bairro da Mina, neste município. Com a palavra, um dos signatários do requerimento. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, a todos que nos assistem através da TV Câmara e a todos que estão aqui presentes. Hoje a nossa Câmara está bonita, cheia de jovens e eu convido vocês a estarem sempre aqui, porque é vocês vindo a essa casa que vocês conhecem de fato o trabalho de um vereador. Esse requerimento, eu e o vereador J. Júnior, nós entramos com ele porque nós estamos sendo cobrados frequentemente pelos moradores do bairro da Mina. Muito, com vários dias, todos os dias, várias queimadas. Ali tem um terreno que está sendo utilizado para descarte de poda de árvore e tantas outras coisas, e frequentemente alguém vai lá, ainda não identificou quem é a pessoa, mas queima aquelas podas de árvore. E os moradores do bairro da Mina têm sofrido muito. Nós sabemos que as queimadas é algo que prejudica muito a saúde. Ali está acontecendo um crime ambiental. E, através desse requerimento, nós estamos pedindo para o senhor prefeito esse terreno. O que ele está fazendo para que a lei que foi aprovada por esta casa, por todos esses vereadores, que existe uma lei, que é uma lei de queimada, que pune a pessoa que pratica as queimadas, que é uma lei do vereador J. Júnior, e que foi aprovada para essa casa, eu gostaria de saber o que está sendo feito com essa lei. Porque os vereadores aprovam leis, eles estão aqui para aprovar leis. Só que a lei precisa ser praticada. Então, as queimadas acontecem frequentemente. Semana passada, eu e o vereador chegamos no local... Uma parte, vereador. Já cumpriu o prazo. A parte, vereador. Nós estivemos nesse terreno. Duas situações graves. Primeiro, usar um terreno para descarte. Isso tem incomodado muito os moradores do bairro da Mina, que têm procurado a gente. E sendo agravado pela queimada. E essa queimada, ela tem sido muito prejudicial aos moradores. Muita gente hoje sofre com renite, outros problemas respiratórios, tem crianças ali perto. Então, isso tem sido agravado. Nós estamos vendo vídeos sendo postados nas redes sociais, marcando a gente. Então, esse requerimento nada mais é do que uma resposta aos moradores do bairro. O vereador está cumprindo o seu papel, encaminhando ao Executivo esse instrumento, pedindo para que as providências em tempo hábil sejam tomadas. E assim a gente aguarda. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. No momento que eu e o vereador Jota Júnior fomos visitar esse local, no exato momento que nós chegamos, alguém tinha acabado de colocar fogo naquele mato. A fumaça subindo, prejudicando muito a saúde dos moradores. Eu agradeço a atenção que foi nos dada pelo secretário de Infraestrutura, que naquele momento ele enviou um caminhão-pipa, apagou o incêndio, mas isso não é o suficiente, porque as pessoas continuam atiando fogo naquele mato e prejudicado as famílias que moram por ali. Então, serve de alerta para todos aqui. Se você ver alguém colocando fogo, é crime isso. Isso é crime. É um crime ambiental, é um crime contra a saúde. E a lei que foi aprovada, nós precisamos cobrar para que ela seja, de fato, executada. Eu sei que é muito difícil pegar no flagrante a pessoa colocando fogo naquele instante, mas... ...para fiscalizar. Vocês estão aqui para fiscalizarem. Então, exija, cobre, denuncie, para que isso pare o quanto antes. Eu tenho certeza que é um anseio de todos os vereadores, porque eu acredito que a maioria, eles são cobrados também, são marcados nas redes sociais, e nós estamos aqui para servir vocês. Boa noite e muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 013-2018, de autoria dos nobres vereadores Ana Paula Marciani, J. Júnior, solicitando ao senhor prefeito municipal e ao secretário de Educação e Cultura informações sobre a cobertura de espaço de recriação e atividade física para os alunos das escolas municipais. Com a palavra, um dos signatários do requerimento. Por favor, eu gostaria que ele lesse o projeto na íntegra. Muito bem. Com a palavra, o primeiro secretário. Eu vou pedir para que os vereadores sejam o mais breve possível nas suas falas e nos seus apartes, porque às 8 horas nós precisaremos interromper a sessão para que esses lindos jovens precisem se retirar. O acordo com a professora foi de que eles ficariam das 6 às 8. Então, dentro de pouco tempo, eles precisarão ir embora e a nossa sessão vai ficar muito feia. Porque nós não somos lá essas coisas muito lindas. Então, eu vou pedir para que vocês sejam o mais breve possível, por gentileza. Com a palavra, então, o primeiro secretário. Nobre presidente, por questão de ordem, o senhor poderia relatar para as crianças presentes que é regido por ordem alfabética, os requerimentos, as indicações. Então, como tem vereador com a letra V, com a letra T, com a letra S, provavelmente eles não vão poder presenciar os nossos trabalhos. Então, eu gostaria que o senhor... A fala da vereadora já foi elucidativa nesse sentido. Mas na prática fica diferente, seria bom... É, vereadora, eu creio que eles tenham entendido a fala de vossa excelência. Com a palavra, o primeiro secretário. Requerimento de número 013-2018, Vereadores Ana Paula Marciano, J. Júnior, considerando que o requerimento é um dispositivo legal utilizado pelo vereador para requerer informações sobre a administração municipal, conforme o artigo 8º, inciso 9º da Lei Orgânica do município de Itupeva, considerando que estes vereadores têm sido procurados constantemente nas redes sociais e pessoalmente em seus gabinetes por pais de alunos, reclamando da falta de cobertura e melhorias do espaço reservado para atividade física dos alunos da MFA e professora Maria Estela Salles Izzo, no bairro... Considerando que os pais reclamam de falta de espaço adequado para as 600 crianças da MFA e professora Maria Estela Salles Izzo, no momento do intervalo e nas aulas de educação física. Considerando que as demais escolas municipais também necessitam de uma área exclusiva para a recriação e atividades físicas, com cobertura e proteção para as nossas crianças. Assim sendo, requeremos, na forma regimental, ouvido ao douto e soberano plenário, que seja encaminhado o presente requerimento ao excelentíssimo senhor Marco Antônio Marque, prefeito municipal de Itupéva, e ao senhor Fábio José Andrade, secretário municipal de Educação e Cultura, para quem caminha a essa Casa de Leis as seguintes informações. Existe algum projeto em relação à cobertura no espaço da recriação na MFA e professora Maria Estela Salles Izzo? Caso exista, qual é o prazo de execução da obra? Quais escolas municipais não receberam cobertura e reforma no espaço reservado para atividades físicas e se existe alguma programação de execução de obra para estas escolas? Ana Paula Marciano e Jota Júlio. Boa noite novamente, senhor presidente, vereadores. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso vereador César Parali. Primeira sessão, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe o seu trabalho. E nós estamos aqui para somar e acrescentar na sua vida política aí. Pode contar comigo. Obrigado, vereadora. Agradeço. Nós estamos falando aqui agora de uma escola municipal. E eu posso afirmar para vocês aqui que vocês que estão aqui, esses jovens, vocês têm o privilégio de estudarem em uma das melhores escolas da cidade de Itupéva. Eu acompanho de perto o trabalho, eu vejo, eu conheço. Então, alguns dos problemas que nós temos nas escolas municipais, a de vocês não passam, graças a Deus. Mas as nossas escolas municipais sofrem bastante. E uma das carências que os nossos alunos das escolas municipais sofrem é na hora da atividade física. Eles ficam expostos ao sol. Eles ficam ali sofrendo e acabam nem rendendo na hora do momento da educação física. E, semana passada, eu recebi algumas mães que moram no Parque das Hortências e eu represento também aquele bairro, fui eleita também por aquele bairro, pela cidade de Itupéva, reivindicando essa melhoria. Essa melhoria não vem só com abaixo-assinado, primo. Muito bom fazer um abaixo-assinado. Mas essa melhoria vem com verba parlamentar, com muito trabalho, com muita dedicação, e não é fácil. Eu vejo aqui a luta do vereador de Carlos há anos querendo cobrir a quadra do Santa Elisa. É um suor. A gente tem que, muitas vezes, ficar implorando por verba parlamentar. Mas eu parabenizo o seu trabalho e é bem por aí que a gente tem que fazer. No dia 27 foi feita uma indicação da minha autoria e hoje passou pela sessão também a mesma solicitação pelo vereador Márcio Galo. E é para isso que nós estamos aqui. Para representar, não o Parque das Hortências, não o Vila São João, é a cidade toda. Tenha parte, vereador. É importante oferecer o mínimo de estrutura para que as crianças possam ter a sua atividade física. É também, não só por ser desgastante, mas é de conhecimento geral que o sol no meio do dia é altamente prejudicial à saúde também. Nós estamos falando de uma questão de saúde. A gente entende a questão do recurso e aí também está o trabalho do vereador, como bem falou a vereadora. A gente não fica aqui só fazendo uma indicação para o executivo, porque faz isso, faz aquilo, mas o vereador vai a campo. É mais do que um papel, como eu sempre falo. Um papel qualquer computador dá para fazer. Mas o vereador vai a campo, ele vai atrás do seu deputado, ele vai atrás de recursos para o município. E esses vereadores têm conseguido alcançar esses objetivos. Então, a gente aguarda que logo essa obra seja feita, que essa atenção seja dada para essas crianças, porque elas merecem. Com certeza. Com a palavra. Agradeço a palavra à vereadora Ana Paula, vereador J. Júnior, responsáveis pelo requerimento, ao vereador Marcio Galo, responsável pela indicação ao executivo, ao primo ali atrás, presente, nosso representante lá do Parque das Hortências. Parabéns pelo trabalho que vem realizando lá. E tem a Câmara como parceiros, tem esses vereadores aqui como parceiros, porque é juntos, é juntos que a gente vai conseguir recursos, verbas estaduais, federais, para que a gente possa fazer os bairros da cidade, obras e levar a infraestrutura que as escolas necessitam, a vereadora, e que os bairros tanto anseiam, primo. Eu venho de um bairro um pouquinho mais afastado. Eu sou lá do Santa Elisa. Hoje moro aqui no Jardim Brasil, mas morei 23 anos lá no Santa Elisa. E era uma questão de honra para mim conseguir uma verba parlamentar para poder cobrir a tão sonhada quadra do bairro. E conseguimos. Assinamos o convênio, estamos aguardando agora a Caixa liberar, finalizando a Caixa liberar para a gente poder realizar a obra. Então, parabéns a vocês, vereadores. Me coloco à disposição de vocês também para que juntos a gente possa cobrar e correr atrás de recursos para ajudar o Parque das Hortenses também. Com certeza. Ajudando o Parque das Hortenses, nós estamos ajudando quem? A população. É para eles que nós estamos aqui. É para eles que nós estamos servindo. É para eles que, muitas vezes, leis que são aprovadas, que aparentemente não são a favor da população, mas quem está aqui dentro no dia a dia sabe muito bem o quanto nós temos trabalhado. Essa casa que no ano passado devolveu 2 milhões de reais da Prefeitura Municipal. Essa casa aqui, ela aprova leis importantíssimas. E é para isso que nós estamos aqui. É para que essas verbas que são, esses valores que são devolvidos... Um milhão, presidente? Um milhão de reais, né? Quanto foi? Isso. Dois milhões. Dois milhões e duzentos. Exatamente. Que é para quê? É para toda a cidade. Não é para um bairro exclusivamente. Porque nós precisamos desmistificar uma coisa, presidente. O vereador não é vereador de um bairro só. Temos um único prefeito que é para trabalhar por toda a cidade. O vereador, igualmente. Ele é vereador de ponta a ponta. Porque vereador de um bairro só, ele pega o bairro, ele quer ser um subprefeito, quer fazer daquele bairro como se fosse prefeito. Não. Vereador é para trabalhar por toda a cidade. E é isso que eu tenho visto, e é isso que eu vou fazer durante todo o meu mandato. Muito obrigada. Em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 014-2018, de autoria do nobre vereador Angelim Lourenção, solicitando à Artesp informações sobre fiscalização e autuações por descumprimento de horário pela empresa Rápido Luz Campinas. Com a palavra, o autor do requerimento. Registrar e agradecer a presença do Antônio Pereira dos Santos, presidente da Associação dos Amigos do Bairro de Santa Elisa, do Everaldo Moreira de Freitas Primo, presidente da Associação do Parque das Hortensas, Carlos Alberto de Castro, secretário da Associação Parque das Hortensas, Marconi Silva Oliveira, assessor parlamentar do deputado estadual Júnior Apilante, Cavino Tanese, maestro da Casa da Cultura, Célia Faralli, diretora da EMEI Monteiro Lobato, Valdecir Simões, colaborador do bairro das Hortensas, e Adriana Muto, diretora da APAI. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Com a palavra, o vereador Angelim Lourenção. Boa noite a todos, boa noite, presidente, mesa composta, nobres pares. Antes de iniciar minha fala, gostaria de dar boas-vindas ao mais novo vereador da nossa casa, e desejo a você bastante sucesso, e que nós estamos juntos abraçando a cidade, como todo mundo está vendo aqui. Ainda há pouco, antes da sessão, nós estávamos conversando a respeito do trabalho dos vereadores, e com a colega Tatiana Salles, ela disse que todos os vereadores aqui trabalham um pouquinho em uma área, outro pouquinho em outra área. E a gente está vendo aqui, realmente nessa sessão, que aos quatro cantos da cidade já teve algumas indicações aqui, ou alguns requerimentos lidos aqui. A vereadora Ana Paula e o Jota já estavam lá na mina, e assim sucessivamente, procurando cobertura nas escolas, e nós aqui estamos, como disse a vereadora, em trabalho para a população. E esse requerimento que me veio a fazer, aliás, eu gostaria de colocar, seu presidente, à disposição para quem quisesse assinar comigo esse requerimento, pois se trata de um órgão estatal, Artesp, e quanto mais nós unirmos forças, mais nós podemos reivindicar junto a esse órgão. E o meu questionamento, a questão desse requerimento, é exatamente no cumprimento dos horários que nós temos, demarcados em tabelas e tal, mas não cumpridos. A gente recebe muita reclamação dos moradores, da habitação, da habitação, da habitação da cidade, pois nós sabemos que nós dependemos, em muitos casos, da nossa ida até Jundiaí. Inúmeras são as pessoas que dependem do transporte coletivo. e não escondendo, dependem do transporte da Rápido Luxo Campinas. E é onde nós temos constantemente dificuldade, porque pessoas estão perdendo hora do trabalho, pessoas estão perdendo hora com as suas consultas, pessoas estão perdendo hora com os seus compromissos na cidade vizinha de Jundiaí, por atraso, por descumprimento nos horários que destinam daqui Itupéva a condestina Jundiaí. E nós queremos saber, sim, se a empresa já foi multada, porque nós sabemos dos horários que não foram cumpridos. E nós queremos saber se elas já foram notificadas por descumprir esses últimos, esses horários, nos últimos 24 meses. E, com isso, nós queremos unir forças, mais uma vez, para que a população da nossa cidade seja também gratificada por esse cumprimento de horários que nada mais faz de uma obrigação de uma empresa que vem aqui para a nossa cidade retirar e ganhar os seus lucros e, por isso, tem que prestar um bom serviço. Nós agradecemos mais uma vez a atenção de todos e muito obrigado por estar a casa cheia novamente vendo aqui o nosso trabalho como vocês estão vendo. Muito obrigado. Em votação, senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Requerimento número 015-2018 de autoria do nobre vereador Ed Carlos Candiane Luna, solicitando ao senhor prefeito municipal informações sobre a construções com movimentação de terras e possíveis danos ao meio ambiente em áreas de fronte à empresa Axe Nobel neste município. Com a palavra, o autor do requerimento. Presidente, mesa composta, vereadores, vereadora Ana Paula, vereadora Tatiana Salles, público aqui presente, seja muito bem-vindo nosso amigo César Faralho, hoje vereador dessa casa, representante da cidade de Itupéva. Obrigado, vereador. Presidente, público presente, jovens aqui hoje, acompanhando a sessão municipal da Câmara, são dois requerimentos, esse e um outro em seguida, que essa casa, tenho certeza absoluta, presidente Eric Campos irá aprovar. Essa Câmara, esses vereadores, não somente são responsáveis por fiscalizar o prefeito, fiscalizar as obras, mas como um todo na cidade. Estava no meu gabinete, recebi algumas ligações de pessoas que trafegam pela rodovia Axo Nobel, alguns proprietários de galpões e imóveis, questionando, presidente, vereadores, doutor Eder, e mais uma vez eu falo aqui, doutor Eder, eu não fui eleito para ficar como enfeite aqui nessa casa. Ou essa casa começa a ser respeitada como um poder... E a pessoa, não vou citar nomes aqui que não venha o caso, falou que essas construções de galpões estavam sendo feitas de maneiras irregulares. Aí fica a pergunta desse vereador, nobre vereador Angelim, para a gente ter a autorização de um galpão industrial nessa cidade são Ns, certidões, aprovações, órgãos, meio ambiente, para poder chegar ao ponto de você falar, poxa, vou locar o meu galpão, vou fazer aí a minha renda familiar. Legal. Isso é legal. Assim eu pudesse, presidente, ter uma área de terra grande e pudesse explorar industrialmente aqui na nossa cidade. assim eu pudesse. Sou contra, presidente? Não. Só que sou a favor daqueles que fazem certo. E se realmente for verdade que tem galpões sendo construídos na nossa cidade, se tem hotéis funcionando nessa cidade em área rural, sem transformação, sem autorização dessa casa de área rural para urbana, eu quero saber por que essa casa não foi notificada e por que essa casa que era o cito aqui entre aspas que eu tenho certeza que não fiz parte da gestão que foi a aprovação desse prédio. Espero não ter feito parte porque senão a gente foi passado para trás também que esteja em área irregular. hoje o presidente deu uma palestra para os alunos falando do ITESP, que o ITESP está vindo para a cidade para, graças a Deus, regularizar, concluindo, presidente, é um termo de relevância, para regularizar para regularizar os bairros do nosso município que estão irregulares. Será que vamos ter que fazer isso com as empresas também? Será que as empresas vão ter por hábito também se instalar nas cidades, os galpões sendo construídos de maneira irregular, sem aprovação da prefeitura, sem autorização do meio ambiente e entre outras certidões que precisam, sem aprovação do projeto pelo corpo da Secretaria de Obras? Espero eu que não. Espero eu que não. Então, essa era a minha colocação e cito mais, presidente, para concluir. Não quero saber de quem ou de quem seja a área que foi feita para ser seguida. Muito bem, vereador, é em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade. Requerimento de número 016-2018 de autoria do nobre vereador Edicardo Scandiani Luna solicitando ao senhor prefeito municipal informações sobre construções com movimentação de terras e possíveis danos ao meio ambiente em área situada na via Valdomiro Bertasse nas proximidades da empresa Univem neste município. Tem a palavra o autor do requerimento. Obrigado, presidente. Quem aqui conhece a Axo Nobel? Legal. Quem conhece a Univem? Era uma grande empresa aqui no município de Itupéva. Quem conhece ali o bairro do bairro da Mina que passou ali, presidente? Entre a... Uma rua que interliga ao bairro da Mina. Eu peço aqui aos jornalistas, as pessoas formadoras de opiniões, não precisa acreditar no Ed Carlos, não em quem veio aqui prestar a denúncia, não. Pega o seu carro e passe lá amanhã. Hoje eu fiz questão de pegar o presidente dessa casa. Presidente, vamos comigo para poder você também visualizar o que me falar. Porque se não é somente a minha palavra, mas não é somente a minha palavra. Eu represento aqui, presidente, quase 60 mil habitantes dessa cidade. Tivemos aqui nessa cidade, presidente, há poucos tempos, graças a Deus não faltou água na torneira de ninguém aqui dessa cidade, salvo os cafezais que não tem ainda a água encanada da Sabesp. Temos áreas de mananciais. Teria que ser, teria que ser áreas de preservação, no mínimo. O que me causa indignação é que a questão imobiliária ela fala muito mais alta, vereador Oswando, do que a falta de água na sua torneira no futuro. O valor astronômico do metro quadrado de terra hoje tupeva, e mais uma vez eu quero frisar aqui, parabéns a quem tem, a quem foi merecedor aí, de ter essas grandes glebas de terra na cidade, que hoje, graças a Deus, vale muito. Não precisa fazer o que eu vi ali hoje, presidente. e alargueceram a rua, eu calculo ali uns 30 metros, eu calculo Oswando. Tem um córrego que corta, colocaram duas manilhas, vereador Angelim, que eu tenho certeza que em tempos de chuva, a água que ali passa, isso ali vai ser uma área de alagamento, aterraram o Taboa, e quem sabe aqui está boa, aonde tem Taboa, existe mina, existe lago, o vereador Angelim até propôs um projeto de lei, que eu acredito que está na casa, de proteção aos mananciais do município do Peva, lembrei de vossa excelência na hora que eu estive lá hoje, por isso que eu falei que até preciso falar com vossa excelência hoje, porque não dá para aceitar mais isso na cidade, Angelim. não interessa de novo, presidente, não me interessa quem é ou quem são os proprietários, o que interessa são as autorizações ambientais, as compensações ambientais, não houve crime às penalidades perante a lei, porque eu tenho certeza que se eu na minha casa fizer algo que vai contra a lei, eu sou muito pequeno, e eles vão vir para cima de mim, então espero que os grandes também sejam penalizados, e mais uma vez eu fiz o presidente, friso aqui nessa tribuna, essa casa, esse vereador não está aqui de enfeite, e irei questionar até o último dia do meu mandato essas questões, e espero, temos um requerimento da prefeitura que precisa ser respondido, de outras empresas aqui na cidade, espero, espero de coração que sejam respondidos, mas de maneira adequada e certa, muito obrigado. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Requerimento número 017 2018 de autoria do nobre vereador Ezequiel Alves de Oliveira, solicitando aos diretores da empresa Rápido Luxo Campinas, o retorno do ônibus do itinerário Nova Monte Serrat a Jundiaí, via Vila Independência, no horário das 3h40. Horas. Com a palavra, o autor do requerimento. senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, boa noite a todos, boa noite aos estudantes, ao amigo Juvenal, a todos que estão aqui nesta noite para acompanhar os trabalhos. Muito obrigado pela presença. O vereador Angelinho apresentou um requerimento anterior a este que está sendo apresentado agora, também relacionado à empresa Rápido Luxo. Aquela empresa, vereador, que não tem contrato de concessão há mais de 10 anos, 15 anos, não tem contrato com o governo do estado. Ele se renova num taque na palavra de amigos, ou seja, nas boas intenções que tem o governo do estado e a Artesp em permanecer a empresa operando aqui na nossa cidade. Haja visto que também o interesse por outras empresas não há, já que é uma grande empresa, então as outras ficam minimizadas para fazer operação nas cidades de Itupéve, nas cidades da região. Logo, acontece aquilo que a gente vê, uma empresa só toma conta de uma grande região e faz o que quer, não é, vereador Salvador? E essa empresa tirou o ônibus das 3 horas e 40 da manhã sem que ninguém fosse avisado, sem que houvesse um motivo que as pessoas ficassem no ponto de ônibus, quem vai entrar na cidade de Juninho, estão andando de carona na pista, porque a empresa simplesmente resolveu tirar esse coletivo. então eu peço o apoio de vossas excelências, também apoio integralmente o vereador, o vereador Angelinha, a vereadora Tatiana, que tem sido uma combatente aqui. Tem toda a parte. O ano passado recebemos uma notificação da promotora Roberta, do nosso município, na qual já existia, já existe, né, uma ação da sociedade organizada juntada com todos os nossos requerimentos dessa casa. Não foi só esse horário, vereador, simplesmente a empresa tira, coloca, faz o que quer. Vem no município, faz e desfaz, não cumpre o horário e até hoje a gente fica de mãos atadas. Tá? Que nós já estamos há sete, seis anos nessa luta. O senhor se lembra em 2013 a nossa luta, 2018 continua a nossa luta. Muito obrigado. Obrigado a senhora. Empresas de telefonia, empresas de água e esgoto, empresas de energia elétrica, vereadora, nós temos que levar ao Ministério Público. Eu vou tomar essas providências porque eu não aguento mais fazer requerimento para a Sabesp, para a Telefônica. Concede uma parte? Pois não, pois não. Eu queria contribuir com a fala de Vossa Excelência. existe aqui, protocolei no gabinete do presidente Eric Campos, solicitando cópia, né, presidente, de todos os requerimentos, de todos os vereadores que eu vou ingressar contra a CPFL, vou ingressar contra a Vivo Telefônica e, por que não, mais um, mais um, Tati, e vereador Ezequiel, mais um ingresso nosso aí, junto à promotoria, contra a Rápido Lujo também. No uso da palavra, eu vou falar um pouco do que aconteceu no Santo Elis e do que vem acontecendo na cidade em relação à CPFL e que aconteceu com nós aqui hoje na Câmara, não é, presidente? Entendeu? Então, é um descaso. Estou com o senhor, apoio, e o que precisar desse vereador, estou à disposição. Correto. Para que não haja duas petições ao mesmo fórum, à mesma comarca, eu sugiro que possamos fazer um documento só e todos os vereadores assinam, para que a gente possa fazer um TAC, alguma coisa, para resolver a questão ou iniciar a resolução dessa questão. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. Presidente, muito obrigado pela paciência aí. Em votação, os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 018, 2018, de autoria do nobre vereador João Tosi, solicitando aos diretores do ODERC, informações sobre a possibilidade de instalação de telas protetoras nas duas passarelas sobre a rodovia vice-prefeita Hermenegildo Tonoli, neste município. Com a palavra, o autor do requerimento. Senhor presidente, eu vou ler o requerimento na íntegra. Fique à vontade, vereador. Considerando que o requerimento é um dispositivo legal utilizado pelos vereadores para requerer informações sobre assuntos referentes à administração municipal, conforme o artigo 8º, inciso 9º, da lei orgânica do município de Itupéva, considerando que o poder público é responsável pela gestão, manutenção e funcionalidade dos serviços à população, considerando que na cidade de Itupéva tem instalado duas passarelas na rodovia vice-prefeita Hermenegildo Tonoli, nas proximidades do KM-8, Norte-Sul, e por se tratar de uma rodovia estadual, fica sob a responsabilidade do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, DER. Considerando que a instalação das passarelas é de grande importância para a travessia de pedestres em segurança, porém, devido à ocorrência de alguns fatos de atos de vandalismo, principalmente em período noturno, como o arremesso de pedras e demais artefatos que pode colocar em risco a vida dos condutores e veículos e até mesmo pedestres, faz necessário a fixação de tela para o fechamento da passarela. Assim sendo, requer à mesa, na forma regimental, ouvido ao doutor soberano plenário, que seja encaminhado o presente requerimento aos senhores diretores do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, DER, para que encaminhe a esta Igreja Casa e Leis as seguintes informações. Qual a possibilidade de instalação de telas protetoras para o fechamento das duas passarelas instaladas na rodovia vice-prefeita Emílio Gilton Nolli? Qual seria o prazo para a execução da instalação das telas? Senhor presidente, tendo em vista que vários vereadores nesta casa já fizeram ofícios, requerimentos, solicitando várias melhorias ao DER, neste trecho, se disse a analisação de melhor circulação dos veículos para poder proteger os pedestres, principalmente neste trecho próximo ao Corpo de Bombeiros, onde muitos pedestres não acabam utilizando a passarela pela distância, acabam também entrando na rodovia. Mais um requerimento agora, no sentido de poder fechar as laterais em cima da passarela para que, infelizmente, marginais não utilizem ela para arremessar objetos na rodovia. Fato que já ocorreu, infelizmente. Então, fica aí este requerimento e este apelo ao DER. Muito obrigado a todos. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado por unanimidade. Requerimento de número 019-2018 de autoria dos nobres vereadores Oswaldo Ferreira dos Santos, solicitando ao senhor prefeito municipal informações sobre a previsão de asfaltamento das vias do bairro Guacuri, neste município. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, eu peço, se assim for possível, que o nobre secretário faça a leitura do requerimento e por si só ele já fala e aí em seguida eu dispenso o uso da palavra. Está autorizado. Requerimento 019-2018 Oswaldo Ferreira dos Santos. Considerando que o requerimento é um dispositivo legal utilizado pelos vereadores para requerer formalmente informações referente à administração municipal conforme o artigo 8º inciso 9º da lei orgânica do município de Itupéva, considerando que o município de Itupéva, devido a sua área territorial, possui alguns bairros que não possuem vias pavimentadas, principalmente nas localidades mais afastadas da região central. Considerando que o bairro do Guacuri possui grande número de residências, porém ainda possui algumas vias que não possuem pavimentação, considerando que ultimamente tem surgido muitos questionamentos a este vereador via redes sociais e pessoalmente a respeito de uma verba destinada para o município de Itupéva, que seria utilizada para a pavimentação do bairro, considerando que faça necessário o vereador requerer formalmente as informações de fontes fide dignas para o bem informar os cidadãos, assim sendo, requer na forma regimental, ouvido ao douto e soberano plenário, que o excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Marco Antônio Marque, prefeito de Itupéva, para que envia esta igreja, Casa de Leis as seguintes informações, existe algumas verbas destinadas para o município de Itupéva para a pavimentação das vias do bairro Guacuri? Se é afirmativo, qual o valor e a previsão do início das obras? Oswando Ferreira dos Santos. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. requerimento de número 020 2018 de autoria do nobre vereador Oswando Ferreira dos Santos, solicitando ao senhor prefeito municipal informações sobre a instalação de redutores de velocidade em vias do município conforme diversas solicitações oficiadas pelo vereador. Com a palavra. Senhor presidente, eu só peço a leitura do requerimento, por favor. Pois não, está autorizado a leitura do requerimento. Requerimento 020 2018 vereador Oswando Ferreira dos Santos, considerando que o requerimento é o dispositivo legal utilizado pelos vereadores para requerer formalmente informações referentes à administração municipal conforme artigo 8 inciso 9 da lei orgânica do município considerando que o município de Itupéva tem uma vasta extensão territorial de 200 1.816 km² tendo algumas distâncias da região central da cidade considerando que muitos munícipes têm reclamado a este vereador a respeito de falta de redutores de velocidade em algumas localidades do município devido aos grandes riscos de acidentes principalmente atropelamentos considerando que algumas vias carecem da devida sinalização de trânsito a fim de proporcionar organização e maior segurança aos cidadãos considerando que paulatinamente este vereador vem com os nobres vereadores dessa casa de leis tem solicitado à municipalidade a instalação de redutores de velocidade de sinalização de trânsito em inúmeras vias do município considerando que este vereador realizou tais solicitações conforme tabela anexa aos documentos em epígrafe considerando que diante dessas situações surgem muitos questionamentos a este vereador sobre os planos da municipalidade para a realização destas ações portanto faça necessário este vereador requerer formalmente as informações de fontes fide dignas para bem informá-los assim sendo requer na forma regimental ouvido douto e soberano plenário que seja encaminhado o presente requerimento ao excelentíssimo senhor Marco Antônio Marque prefeito de Tupéva para quem envia esta igreja casa e leis as informações sobre qual previsão para instalação de redutores de velocidade e sinalização de trânsito solicitado por este vereador por meio dos ofícios 060 061 062 062 062 100 2017 012 013 e 15 2018 e das indicações 062 220 248 249 322 e 361 2017 Oswando Ferreira dos Santos em votação os senhores geradores que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade requerimento requerimento número 021 de autoria da nobre vereadora Tatiana Salles solicitando a Anatel fiscalização sobre a insatisfatória prestação de serviços de internet aos consumidores do município de Tupéva com a palavra a autora do requerimento Boa noite a todos gostaria primeiramente de agradecer a Deus de vocês estarem aqui hoje da oportunidade da sessão ser com vocês cumprimentar as crianças e dizer que eu acredito em vocês vocês é o nosso mundo melhor amanhã depende de vocês e eu acredito em vocês gostaria de cumprimentar todas as autoridades essa noite presidente em nome do nosso companheiro colega de trabalho o César Faralli que assumiu agora seja muito bem-vindo a essa casa quem aqui sofre com a internet então a internet é muito ruim internet muito ruim então é o seguinte nós estamos fazendo um requerimento aqui nessa casa que nós vamos até a agência nacional de telecomunicações a Anatel cobrar com que a gente tenha uma internet um sinal digno há meses atrás nós fizemos um abaixo-assinado para a NET no qual arrecadamos assinaturas e com isso tivemos um resultado qual foi? nós entramos na base de estudo da NET e a resposta dessa base de estudo da NET é que nós estávamos só abaixo da cidade de Cajamar então Cajamar então Cajamar vinha na frente para ele se estruturar e depois vamos cobrar agora esse depois e Tupéva então é o que a gente sempre fala união assinaturas nós queremos é onde nós concretizamos nossos pedidos nossos projetos então vou ser breve porque está na hora de vocês irem também às oito horas como combinado agradecer a presença de todos nessa noite cumprimentar todas as mulheres presentes no nome da minha ela que fazia muitas tranças no meu cabelo a Neuzinha seu esposo que eu falo que é o meu esposo também Justino nosso esposo agradecer a presença de todos tá bom? então boa noite a todos bom retorno sejam sempre bem-vindos a essa casa e vamos juntos vocês brigar com a gente lutar com uma internet melhor tá bom? muito obrigada em votação os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade Jamília se você me der licença só tem mais um requerimento para ser colocado em votação isso não vai levar mais do que quatro minutos pode ser? requerimento número 022 2018 de autoria do nobre vereador Valdir Ceará solicitando ao senhor prefeito municipal informações sobre o prazo de instalação de grades de proteção na UBS do bairro Rio das Pedras neste município em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade o requerimento de vocês da direção da escola objetivo para nós é um privilégio para todos esses vereadores é um privilégio tê-los aqui sejam sempre muito bem vindos e vocês não tem ideia da nossa alegria e o quanto nós estamos ansiosos para que vocês voltem a nos visitar nessa casa e aí eu vou pedir para que vocês permaneçam sentados e nós vereadores vamos aplaudir vocês por esse momento um fato democrático na nossa cidade Jamile, muito obrigado a sessão está interrompida por cinco minutos e aí Obrigado. 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 Estou procurando a lei aqui. Declaro reaberto os trabalhos. Primeiro item da ordem do dia turno único de discussão e votação ao projeto de lei número 1632 de autoria do senhor prefeito municipal que altera o artigo 9º da lei municipal número 1978 de 27 de dezembro de 2013 que dispõe sobre a reestruturação do regime de adiantamento. A servidor público municipal com a finalidade expressa de realizar de subordinadas ao processo normal de pagamento nos termos da lei federal número quatrocentos três quatro mil trezentos e vinte de dezessete de março de mil novecentos e sessenta e quatro. Em discussão com a palavra do senhor presidente com a palavra do senhor presidente com a palavra nobre vereador Ezequiel Alves de Oliveira. Peço vossa autorização para falar daqui da mesa. Com a vontade nobre vereador. Esse projeto de lei trata-se são somente só para esclarecer vereador Oswaldo de alterar a data de trinta dias para sessenta dias na concessão de adiantamento para viagens e outras despesas porque pode se pensar que haverá adiantamento salarial empréstimos da prefeitura e coisa parecida. Não é. É só para adiantamento de despesas e pequenas despesas feitas pela secretaria, pelo gabinete e pelos órgãos da prefeitura municipal que altera de trinta dias para apresentação de contas até sessenta dias. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Segundo item da ordem do dia, turno único de discussão e votação, ao projeto de moção número 257 de autoria dos vereadores que o subscrevem, de congratulações a todas as mulheres de Tupéva por suas lutas e conquistas e pelas comemorações do Dia Internacional da Mulher em 8 de março. Em discussão. Eu vou fazer uso da palavra e os novos vereadores então façam uma parte. ou se as mulheres quiserem subir, evidentemente que elas têm a prioridade. Muito obrigado, vereadoras. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. É um privilégio ter a casa cheia de crianças como nós tivemos aí há pouco. E ela continuar cheia como está aqui nesse momento. Vou aproveitar esse momento para dar as boas-vindas ao nobre vereador César Faralli. César Faralli conta com essa presidência, conta com essa mesa, conta com esses vereadores. Nós estamos aqui à disposição para que você possa fazer o melhor mandato possível. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo a essa casa. Obrigado, presidente, vereador. Também estou à disposição. Muito obrigado. Bem, vereadoras, Ana Paula Marciano, Tatiana Salles, que bom que a gente pode ter duas vereadoras. Que bom se tivéssemos mais. Mas a gente sabe que é muito difícil. A luta das mulheres para ocupar o espaço político não é fácil. Conseguir votos não é muito fácil. Há ainda um preconceito em relação às mulheres na política. Há uma pouca participação das mulheres na política. Mas nós somos felizes que nesse momento nós temos duas mulheres que representam tão bem as mulheres da nossa cidade. Então nós ficamos felizes com duas mulheres. Quero cumprimentar todas as mulheres que se encontram aqui nesse momento. Essa Câmara costumeiramente homenageia as mulheres. Isso faz parte do papel do vereador, faz parte do papel de nós vereadores. Então todos os anos nós vimos a essa tribuna e falamos a respeito do papel da mulher, da importância da mulher dentro da sociedade. Infelizmente, mulheres, a mulher não é reconhecida como de fato pelo valor que ela tem. Ela não é valorizada. E pior do que isso, ela ainda sofre violência. Ela tem tanta dificuldade para ocupar os espaços, sofre preconceitos e ainda tem violência dentro dos seus próprios lares. E isso para nós é de uma infelicidade, uma sociedade que não valoriza mulheres. E o mais impressionante e o que mais nos traz tristeza é saber que evidentemente elas são violentadas por homens. Que mais do que claro, eles têm as suas mulheres, alguns têm até filhas e nasceram de uma mulher. Alguns homens não têm a capacidade de valorizar nem a sua própria mãe. E aí ele violenta a sua própria mulher. Lembrando que a mulher, biblicamente, ela é carne da carne do homem. Ela é a metade do homem. E eu costumo dizer, gente, não é possível um homem avançar se ele não tiver ao lado uma mulher que seja uma mulher parceira, uma mulher companheira, uma mulher em que ele consiga dialogar, dividir as suas tristezas e evidentemente as suas vitórias. Eu posso dizer isso porque eu tenho uma esposa, tenho 30 anos de casado e sinceramente eu sou muito melhor do que eu era quando eu me casei. Eu avancei muito. O patrimônio que eu tenho, eu tenho porque eu tenho uma mulher do meu lado. Eu estou falando a meu respeito, mas certamente muitos vereadores diriam a mesma coisa aqui. Quando eu me casei, gente, eu não tinha segundo grau completo. A minha esposa fazia aquele curso normal para depois fazer uma pedagogia. A minha mulher abriu mão de estudar para que eu pudesse estudar. Eu fui fazer uma faculdade e evidentemente que dentro de uma família pagar duas faculdades é impossível. Ela abriu mão, ficou em casa e eu fui estudar. Eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um mestrado porque eu tive uma companheira do meu lado, porque eu tive uma parceira do meu lado. Só quando eu terminei os meus estudos, que a minha esposa foi estudar aqui na Unip para conseguir a faculdade dela de pedagogia. Aí eu já dava aula no Unip e aí com essa parceria ela não precisou nem pagar a faculdade dela porque eu dando aula ela não precisava pagar. Isso é parceria, é isso que nós homens devemos às nossas mulheres, é isso que nós homens devemos a essas parceiras, a essas companheiras, a essas mulheres batalhadoras, a essas mulheres lutadoras que não brigam senão pelo direito de igualdade. Elas não querem ser mais, mas elas também não querem ser menos. Por isso nós temos obrigação de não só comemorar como vamos fazer amanhã dia 7 com o evento aqui e dia 8 também. E aí vereadores homens, aqueles que puderem vir, compareçam. Porque nós estamos valorizando as mulheres da nossa casa, as nossas companheiras vereadoras e as nossas companheiras que trabalham nessa casa. E eu posso dizer que a maioria dessa casa, graças a Deus, é de mulheres. Porque elas são responsáveis e são competentes. Não que os homens evidentemente não sejam, mas nós contamos com essa força da mulher dentro dessa casa. Então o que elas brigam, o que elas querem é que haja justiça, é que os direitos delas sejam respeitados. Por favor, vereadora. É agradecer as suas palavras, viu? Porque é um homem falando assim, direcionando tudo o que você falou para as mulheres, é de uma grandeza. Tem palavras, nobre presidente. Gostaria aqui de deixar o convite de amanhã, que é o papel da mulher na sociedade. Como você disse, amanhã, nós teremos um papo de roda, no qual teremos algumas palestrantes, cada uma na sua profissão, que vem dizer um pouco o que elas passam, as facilidades e as dificuldades. Então, muito obrigada. E deixar o convite a todos, aos homens, às mulheres, amanhã, o papel da mulher na sociedade, às 19h na Câmara. Obrigada. Pois não, vereadora. Com a palavra, nobre vereadora Ana Paula Marciano. Quero agradecer pela lembrança, por lembrar dessa data tão importante para nós. Hoje, dia 6, nós sabemos, dia 8, Dia Internacional da Mulher. É um dia que é comemorado, homenageado, as lutas, as conquistas de nós, mulheres, seja na área política, na área social, em tantas outras áreas. E essa luta começou há muitos anos atrás. Esse ano, já fazem 42 anos que nós, mulheres, lutamos e vamos continuar lutando. Não só por igualdade, Eri, porque é um meio muito difícil. Falando do meio político, é um meio muito difícil. É muito difícil uma mulher chegar aqui. Tanto é que nós somos em duas apenas. Nós vemos na cidade vizinha de Jundiaí, nenhuma mulher conseguiu. O que nós, mulheres, precisamos começar a fazer é se unir mais. Eu vejo várias mulheres aqui. Quando acabar o ciúme, nós vamos crescer. Quando nós nos unirmos mais, nós vamos crescer. Quando nós somos cada vez mais parceiras, nós vamos crescer. Porque, como bem disse o vereador, presidente dessa casa, quando Deus formou a mulher, fez a mulher, é para ser uma ajudadora, uma auxiliadora. E não só para o homem, mas para nós mesmos, mulheres. E eu tenho certeza que se nós nos unirmos cada vez mais, nós vamos conquistar mais. Porque a mulher é a que mais sofre. A mulher, na política, é a que mais sofre. Nós ouvimos nomes, senhor presidente, todos os dias. Mulheres têm sido abusadas dentro de coletivo todos os dias. Cada um minuto, uma mulher é violentamente agredida, tanto no psicológico, porque a agressão, o abuso, não é só o ato confirmado. Mas o abuso é confirmado, é feito psicologicamente, com palavras. Porque acham que essa posição que nós estamos, esse lugar que nós estamos, é um lugar muito difícil. E, muitas vezes, nós não temos o respeito que nós queremos ter. Mas, na verdade, o respeito que nós queremos ter é o espaço que nós damos. E nós estamos avançando muito. Essa Câmara tem avançado muito. Duas mulheres, né? E que sejam bem-vindas outras mulheres que queiram, de fato, trabalhar, de fato, representar, de fato, servir à população. Então, eu quero deixar aqui os parabéns para todas as mulheres que aqui estão. Parabéns pela luta. Aqui nós temos mães, filhas que lutam todos os dias e que representam umas às outras. E deixar também, não posso deixar de falar, dia 8 de março, Dia Internacional do Mulher, que na próxima quinta-feira nós teremos já a terceira edição dos Mulheres que Inspiram. É um evento que é realizado pelo PTB, no Estado, e aqui na cidade de Itupeva, realizada por mim e pelo vereador Didi Carlos, que visa valorizar e reconhecer os feitos das nossas mulheres que têm inspirado outras mulheres. Então, o convite está aberto para homens e mulheres nessa casa. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Por gentileza, vereador. Eu gostaria de me unir ao senhor, a todos os vereadores, as vereadoras, na palavra que o senhor proferiu, também a vereadora Ana Paula, e dizer um pouco mais do meu sentimento à mulher. Todos nós nascemos de uma mulher até as mulheres. E já escrevi isso em jornais anteriores, que toda a homenagem que possamos prestar às mulheres, ainda será pouco, pelo que elas merecem. O respeito merecem o amor, merecem a solidariedade. No nosso lar, não tem nem dúvida disso, que nós devemos amar e respeitar ainda mais as nossas esposas, nossa esposa, nossa mãe, nossas avós, e assim todas as mulheres da sociedade nossa familiar e da sociedade como um todo. Então, eu queria estender o meu abraço a todas as mulheres, fraternalmente, desejar que Deus as proteja e sejam tratadas com todo o respeito que elas merecem e que nunca lhes falte a certeza da confiança em Deus de que o mundo será melhor sempre que elas trazerem ao mundo uma criança, um bebê. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Mais alguma parte? Não havendo, eu vou encerrar então a minha fala. Eu tenho um filme chamado Sufrágio, que fala a respeito da luta da mulher na Inglaterra pelo voto. Para vocês terem uma ideia, em alguns países, a mulher ainda não vota. Ela ainda não tem o direito de voto. Simples, uma coisa muito simples. O direito dela é de escolher por quem ela vai ser governada. Ela não tem esse direito. E esse filme fala a respeito da luta das mulheres para votar num país da Europa, na Inglaterra. No nosso país, há pouco tempo, há menos de 100 anos, que a mulher tem direito a voto. Só para falar a respeito de um direito elementar de qualquer ser humano. E os outros direitos das mulheres, eles vivem sendo desrespeitados. Por isso, essa Câmara, ela, mais do que uma homenagem, vereadoras, é uma obrigação de nós sempre manifestarmos o apoio às mulheres. O apoio às causas da mulher, o apoio dos direitos e a nossa luta em parceria para que o direito da mulher seja sempre respeitado dentro da nossa cidade. Nós não temos flores para oferecer a vocês, mas nós temos o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso aplauso. Eu vou pedir para que os homens aplaudam essas mulheres maravilhosas da nossa cidade. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, solicito ao senhor segundo secretário verificar o livro de inscrições de vereadores para o uso da palavra. Senhor presidente, oito vereadores estão inscritos para o uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Edicardo Scandiani. Senhor presidente, vereadores, vereadora Tatiana, vereadora Ana Paula, hoje aqui, que muito bem representa as mulheres nessa casa, a voz feminina aqui da cidade de Itupéva, e que nos defende também, né? Então, vocês são grandes parceiras e são os orgulhos aqui nessa casa, nessa Câmara. Então, as homenagens são diárias para vocês aqui, vocês sabem disso. Eu queria aproveitar aqui o meu parceiro, o Antônio. Antônio foi candidato a vereador também na eleição passada e mora no Santa Elisa, é residente no Santa Elisa, um bairro a qual eu tenho um amor, uma paixão fora de sério. Hoje não moro no bairro, moro aqui no Jardim Brasil. Meus pais ainda residem lá e tenho um respeito muito grande, vereadores, público presente, por todos aqueles moradores ali. É um bairro afastado, é um bairro que, lá atrás, era muito mais esquecido, Antônio. Hoje, vocês têm aqui na casa um parceiro, um amigo. Estou falando, direcionando aqui para o Santa Elisa, mas me coloco à disposição de todos os bairros. E venho acompanhando aí o que a CPFL, o que a Vivo, o que essas empresas vêm fazendo aí com esses bairros mais afastados da cidade. Vereadores, presidente da casa, público aqui presente. Constantemente somos marcados nas redes sociais que questionam a eficácia das nossas cobranças em relação a essas empresas. Não é fácil, Antônio. Infelizmente, essas concessionárias, seja de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, fazem de transporte público, fazem o que querem. As respostas que vêm da empresa é a mesma que vêm pelos órgãos que as fiscalizam, que as regulam. É um ctrl-c, ctrl-v. Infelizmente, infelizmente, é a pura realidade. Tomei a liberdade de protocolar na presidência dessa casa um ofício solicitando aqui todos os requerimentos apresentados por esses vereadores dos últimos quatro anos. Irei entrar, juntamente com essa casa, na promotoria e no PROCON. E também, né, Cal, no Ministério que regula a questão de energia no Brasil. Para ver se é assim, Antônio, a gente tem algo de concreto para a nossa cidade e, quem sabe, para o nosso bairro Santa Elisa. Já pedi, no meu primeiro mandato, uma subestação de energia na nossa cidade. Não sei se vocês sabem, o Santa Elisa é uma linha, o Horizonte Azul é uma linha, Itupeva Centro é uma linha, Chave é outra linha. São tantas linhas de energia aqui que a gente não sabe mais a quem recorrer. E é a mesma empresa. Cabriuva é tão perto. E Cabriuva tem a sua subestação de energia que controla todo o seu abastecimento elétrico na cidade. O que falta para Itupeva? O que falta para a CPFL olhar para Itupeva diferente e ver que Itupeva merece? Que os seus clientes, os seus clientes estão aqui hoje, nesse plenário. Eu sou vereador, mas eu também sou cliente. Na minha casa também falta energia. A Câmara hoje quase que tem que suspender a sessão se não consegue resolver a questão do gerador. E outra coisa, as empresas nos procuram também, porque estão tendo prejuízos, tanto com a CPFL quanto com a Vivo Telefônica. Vocês que trabalham com imprensa, que utilizam da internet, como a vereadora aqui briga por conta da internet, se a energia é uma porcaria, se a energia não presta. É um conjunto. Tenho certeza que daqui uns dias a vereadora vai subir nessa tribuna e falar assim, olha, a nossa cidade foi contemplada, vamos ter fibra ótica, maravilha. E a nossa energia, para que isso tudo funcione? Será que realmente, Antônio, que nem a gente viu alguns comentários ali, um sopro, um pequeno vento, a energia acaba e é verdade. Só que eu vi uma mensagem também ali, e eu, graças a Deus, não me escondo atrás de mandato, concluindo, presidente, não me escondo atrás de mandato e muito menos atrás de cargo de vereador, eu respondo a todos. Se for educado comigo, vai ter uma resposta muito educada. Se for mal educado, vai escutar a verdade. Não tenho medo. Eu não fui eleito para fazer só sorrisos. Então, a pessoa questiona o vereador como se ele tivesse que ir podar árvore, como se ele tivesse que ir arrumar o transformador, como se ele tivesse que ir fazer a manutenção da rede elétrica. Desculpa, gente, eu não sou profissional da área. O meu papel é esse aqui. É cobrar, é fiscalizar, é denunciar, que nem a gente vai fazer agora. Então, pensem bem o que vai escrever na internet. Internet não é terra de gente sem lei. Não é terra sem lei. Muitos vão atrás de um comprador e acham que é super-herói. Acham que pode falar o que quer, o que bem quer, na hora que quer. Não se preocupa se está ofendendo, denegrindo. Eu estou vereador. Fora o cargo de vereador, eu sou cidadão. Eu sou... Eu também pago impostos nessa cidade aqui. Amanhã eu posso não ser mais. Continuarei pagando. E vou pagar por tudo aquilo que eu fizer de bom ou de ruim. No decorrer do meu mandato. Então eu queria deixar claro isso daqui. Estou com vocês lá, Tônio. Junto com a associação. Estou com o Guacuri. Estou com Nova Era. Estou com a cidade como um todo. Mas esses bairros são afetados muito, porque tem muitas árvores. Estou com vocês, estou à disposição. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Ana Paula Marciano. Boa noite novamente aos vereadores, ao público que ainda permanece presente aqui, fielmente. É um pouco cansativo? É um pouco cansativo, mas é necessário. Algumas coisas são necessárias. Esses momentos finais, cinco momentos finais, a gente sempre usa para falar um pouco dos feitos durante o mês, a semana, da última quinzena. E, para mim, é uma manhã muito importante. Uma manhã muito feliz. Uma manhã em que eu estou muito grata, primeiramente, a Deus e as pessoas que acreditam no meu trabalho. Na manhã de hoje, eu estive no ginásio. E eu acompanho de perto o trabalho do professor Maurício, que é o professor de basquete, na qual eu fui aluna aos nove anos de idade. E, na verdade, nessa manhã lá, eu não fui como vereadora. Porque, como ex-atleta, ex-aluna, e tive o privilégio, o prazer, porque não é só para a vereadora fazer. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. É só colocar a mão no bolso. Eu vejo alguns sinais aí, mas eu gosto de falar pessoalmente, porque fica muito mais fácil. E eu tive o prazer de poder entregar um material esportivo de muita qualidade para os alunos da Escolinha do Parque das Hortências. Não sei se existem pessoas que acompanham de perto. O esporte do pé, isso aí é geral. Mas o esporte carece muito. No ano de 1990 até 1994, quando eu treinei basquete, o basquete era patrocinado pela Axo. Todas as crianças, todos os atletas tinham tênis da marca Puma. Todos os atletas tinham uniforme. Todos os atletas tinham uma condição muito boa. E, com o passar do tempo, foi caindo no esquecimento, porque nós temos que batalhar por esses patrocínios. Nós temos que correr atrás desses patrocínios. Mas eu, com muita alegria, tive o prazer de estar lá e fazer uma doação de bolas de basquete. Foram 30 bolas, foram 30 jalecos. Daqui a dois meses vou voltar novamente. Fiz isso como cidadã. E eu quero fazer um apelo para os empresários que aqui estão e que vão ouvir essa minha fala depois. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode ir em uma escolinha de futebol, de handball, de voleibol, e doar uma bola, duas bolas, 30 bolas. Qualquer um pode fazer. E eu tive esse privilégio, uma honra para mim. Fiquei muito feliz. Desde quando eu assumi o meu mandato, eu tenho dedicado uma parte do meu salário. Eu posso falar bem precisamente, 10% do meu salário é destinado ao esporte da cidade de Estupeva. Porque nós temos atletas que vão para fora do município. Nós temos uma necessidade muito grande de material esportivo. E eu faço isso. Faço com o coração. Gosto daquilo que faço. E de ver o coração, aquelas crianças gratas para mim, eu ganhei o meu dia. Não estou para agradar. Não estou... A Ana Paula foi lá fazer política na manhã de sexta-feira, no Parque das Hortências. Vou no Parque das Hortências, no São João, no Samambaia. 60 mil habitantes esperam uma ação minha. Sou cobrada todos os dias. E saí de lá muito feliz. Porque eu olhei no rosto daquelas crianças que estavam lá com pouquíssimas bolas. E eu pude sair de lá e ver cada criança com uma bola na mão. Cada criança treinando. Esporte é saúde, sim. Esporte garante, sim, o futuro das nossas crianças. E, para mim, assim, saí muito honrada, muito feliz. No último sábado, estive na Vila São João com o vereador J. Júnior, no primeiro mutirão de limpeza, de conscientização, a respeito do descarte do lixo. Nós passamos de casa em casa, conversamos com os moradores e terminamos numa ação social muito produtiva. Por quê? Porque vereador bom é vereador que está na rua. E, graças a Deus, eu vejo pessoas na rua aqui. Porque nós não podemos fugir daquilo que nós colocamos o nosso nome à disposição da população. Nós fomos para as urnas e nós estamos para ouvir. Ali houve críticas. Ali houve elogios. Ali os valentões de Facebook abaixaram a guarda. Porque é muito fácil denegrir e xingar através do Facebook. Conversei com pessoas que denegriram e dirigiram palavras, até a mim, com palavras baixas, mas, pessoalmente, a pessoa foi totalmente diferente. Por quê? Porque, se você dá o respeito para a pessoa, automaticamente ela vai te respeitar também. E ali, nós tivemos uma oportunidade de esclarecer muitas dúvidas. Porque, pessoalmente, conversando, as pessoas começam a entender o que nós fazemos aqui, qual é o tipo de trabalho. Estar nas ruas não é para qualquer um. Estar nas ruas é para os fortes. Conversar com a população é para os fortes. Receber elogio é muito bom. Mas eu pego de cada crítica que eu recebo, eu analiso. Bom, essa parte a pessoa tem razão. Eu aplico isso na minha vida. Porque eu estou aqui até 2020. Eu fui eleita e estou aqui em 2020. E não estou em período eleitoral. Estou no exercício do meu mandato. E vou fazer a finco aquilo que 770 pessoas confiaram nas minhas mãos. E hoje, muito mais além de 770 pessoas. Hoje, 60 mil pessoas na cidade de Itupeva, que é o número de população, esperam algo de mim. Uns me amam por aquilo que eu faço. Outros me odeiam pelo mesmo motivo. Mas, mesmo assim, eu vou continuar trabalhando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada pela presença. E continue estando aqui. Porque é estando aqui que vocês vão acompanhando o trabalho de cada vereador. Deus abençoe. Com a palavra, vereador recém-chegado a essa casa. Seja muito bem-vindo. César Faralli. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, pois sem Ele nós não estaríamos aqui agora. Obrigada. Agradecer aos meus amigos, queridos, parceiros, incansáveis, de uma campanha que foi muito difícil para nós. Todos nós sabemos disso. Agradeço, em especial, a minha família, meus irmãos presentes, minhas sobrinhas, sobrinhos, que estão aqui nesse momento. Quero agradecer, assim, mais em especial ainda, aos meus pais, o Sr. José Faralli, que está aqui hoje, a minha mãe, Maria Faralli, que está aqui, a minha esposa, Cidinha, minha linda esposa, está aqui do meu lado sempre. Ao meu filho, que não pôde estar aqui presente hoje, porque ele tinha prova na escola e não podia faltar. E essas pessoas foram as que estiveram ao meu lado incondicionalmente, nas minhas dificuldades, nas minhas tristezas, nas alegrias também. Sempre me amparando, foram e serão sempre a base da minha vida. Hoje estou vereador, pois creio que Deus quis assim, pois ele tem a sua hora, o seu momento, a hora dele, não a nossa. Eu creio nisso. Agradeço de coração todos os votos que foram, muitos dizem que foram poucos em mim depositados, né, nas eleições. Mas, quero dizer que hoje eu estou aqui à disposição e represento não só aqueles 264 votos que acreditaram em mim, mas sim uma itupéva e todos que nela hoje estão morando, hoje residem nela. Quero dizer para vocês que hoje eu estou à disposição para trabalhar e trabalhar para o povo. No que for melhor para a cidade, eu estarei aqui trabalhando com vocês. Agradeço ao meu partido, no qual eu pertenço, solidariedade, aos meus colegas de campanha de partido que estiveram ao meu lado e que me colocar à disposição de vocês, colocar à disposição de quem votou em mim e da cidade para que a gente possa, e o apoio, pedir o apoio de vocês, para que a gente possa fazer um bom trabalho junto com meus colegas vereadores que aqui estão. para que a gente possa Eu queria aproveitar nesse momento, em nome da minha esposa, da minha mãe que está aqui, parabenizar todas as mulheres pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, porque sem elas, homens, nós estaríamos perdidos, né? E que Deus abençoe essa nova, me ilumine nessa nova caminhada, nessa nova missão que Ele colocou na minha vida, e eu conto com o apoio de vocês nesse momento, que é um momento que eu tanto almejei e que veio na hora que Ele quis, sempre eu digo isso, Que Deus abençoe a todos, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, aqueles que vieram pelo meu convite, eu amo vocês do coração mesmo. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Angelina Lourenção. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, presidente e exercício, a mesa composta, os nobres pares. Mais uma vez, parabenizar e dar boas-vindas ao nosso colega Faralli e com as suas palavras que nos emocionou, viu, Faralli? Nós temos certeza que Deus te iluminará, tenho certeza que você vai conseguir junto com a gente, já te disse em particular, mas eu posso dizer que em público que precisar da gente nós estamos à disposição. Eu tenho certeza que eu tenho muito mais a aprender com você do que ensinar, mas eu que, se você puder me ensinar, eu estou pronto para aprender. não podia aproveitar também essa minha oportunidade e já parabenizar as mulheres que estão presentes e aqui virão nos eventos do dia amanhã, nos eventos do dia 8, por uma iniciativa das nossas vereadoras, no qual, em nome da Tatiana e da Ana Paula, gostaria de parabenizar todas as mulheres da nossa cidade e dizer, como já foi dito aqui, a importância da mulher nas nossas vidas. Ainda ontem, eu perdi uma tia que foi namorar com Deus de 84 anos e o filho mais velho dela, que é o meu primo, na hora lá do velório, estava dizendo que ele com 60 anos, já 62 anos, eu acho que ele já deve ter, até hoje ainda tirava as opiniões com a mãe, ela com 84 anos. Isso nos fez dizer a importância da mulher na nossa vida, como eu já disse, é a importância da mãe, das nossas vidas e, por que não dizer, das nossas esposas e até mesmo das nossas filhas e até mesmo das nossas netas. Pois bem, aproveitando, então, mais oportunidades, senhor presidente, eu venho reforçar aqui os meus pedidos que foram feitos por indicações e uma delas é que faça essa poda da mata, da mata, podemos dizer assim, nas laterais da estrada que liga aí o quilombo até a cidade de Indaiatuba. É uma estrada pouco usada, nós reconhecemos, até uma estrada perigosa, onde foram assaltadas muitas pessoas lá naqueles trajetos, mas é uma cidade de que nós recebemos alguns visitantes, principalmente alguns turistas que venham desfrutar aí daqueles restaurantes e bares que tem ali no quilombo e nós podemos bem dar uma poda naquelas árvores lá, uma poda naquele acostamento para que nós possamos ter uma visão melhor do nosso trabalho. Uma outra indicação minha que foi lida já é a transformação de uma mão única na rua de Abrando Ferraz. É uma rua curta, mas com um movimento muito grande ali devido ao comércio, até poucas residências ali. Eu protocolo junto com essa indicação uma lista de assinaturas reivindicando essa mão única na rua de Abrando Ferraz. E, por último, eu gostaria de estar comentando a outra indicação que é a instalação de uma faixa de pedestre aí na Francisco ou na Casato, onde eu já fiz até algumas indicações, já até postei junto, já fiz alguma postagem junto com o prefeito municipal ali. Eu gostaria de reforçar e pedir a ele para que não se esqueça desse trecho da Francisco na Casato entre o portal da cidade, o parque da cidade aqui e até o início do Pacaembu 1. Ali é um trajeto muito perigoso, ali tem um trânsito de veículo violento, é uma curva muito fechada, é estreita, é perigosa e é um trecho em que se transita muito pedestre. Quem que mora ali no parque do Pacaembu 1, Pacaembu 2, desce até o parque da cidade ou sei lá para que finalidade, mas nós podemos olhar nos horários de pico qual é, quanta é a necessidade para que nós fazéssemos, se fizéssemos algum estudo para que pudéssemos melhorar ali o trânsito também e o trânsito de PDS também. Então, na essa minhas palavras, senhor presidente, eu agradeço mais uma vez e desejando a todos uma boa noite. Com a palavra, vereador Jota Júnior. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, a todos, uma boa noite. Seja bem-vindo, César Faralli, a sua chegada a essa casa fortalece o nosso partido, solidariedade, conte com o nosso apoio, nós somos ali vizinhos de gabinete, seja muito bem-vindo. Meus votos é por um grande mandato para a vossa excelência. Rapidamente falando sobre algumas questões, o bairro da Mina já foi tratado aqui hoje, já eu e a vereadora Ana Paula temos uma posição formalizada hoje nessa casa. Falando sobre as prestadoras, um assunto que foi debatido aqui, inclusive, eu gostaria de poder falar isso com o vereador Ed Carlos, aqui, ele não está presente no momento, sobre a CPFL. Na última sessão, quando o vereador Ezequiel abordou o tema, eu fiz uma parte e disse que nós superamos já a fase dos requerimentos. Nós superamos essa fase do Ministério Público. Essa foi a minha fala. Depois disso, inclusive, procurei a orientação do doutor Eder na procuradoria dessa casa. Portanto, se o vereador vai formalizar a denúncia, como bem disse o vereador Ezequiel, é importante que seja do colegiado. Até para respeitar o trabalho dos outros vereadores que estão, tenho certeza que o vereador Ed Carlos tem esse norte. Então, juntos, formalizaremos esta ação. Eu disse também tempos atrás, a questão da oscilação, ela depende de investimento da CPFL. Depende de investimento. No requerimento que eu fiz em março do ano passado, ignorado por essa prestadora, aliás, diga-se de passagem, o município, e não é exclusividade Itupéva, os municípios são reféns das prestadoras. As concessões do Estado, elas estão em um nível superior a gente, doutor Eder. Então, o vereador pode subir nessa tribuna, ele pode esbravejar, ele pode mandar uma leva de requerimentos, mas a empresa simplesmente ignora. Isso é vivo, isso é CPFL, isso é rápido luxo Campinas, é tudo a mesma coisa. Então, o caminho é Ministério Público, então vamos lá. Então, quero somar com os vereadores, só registrando aqui que foi uma fala nossa na outra sessão, abrindo margem para isso, eu entendo que superamos a fase de requerimento, agora a conversa precisa ser outra. Transporte, tem municipal, que bem falou, o vereador Ezequiel, é o mesmo caso. Inclusive, eu estive dias atrás na prefeitura de Jundiaí, em conversa com o vice-prefeito, abrindo um assunto que foi tema da administração passada na cidade, que é justamente a integração do transporte. É o caminho, viu gente? É o caminho. Inclusive, nós temos um terminal aqui no Elois Chaves que está saturado, mas, de repente, seja a solução, o prefeito de Jundiaí tem a intenção de construir um terminal aqui no Novo Horizonte, isso deve começar em breve, então, para dar um basta na Rápido Luxo, é fazer a integração. pilete único, como foi falado, faz o transporte até Jundiaí, ali do Elois Chaves, ou no Futuramente do Novo Horizonte, e dali o passageiro vai para qualquer bairro de Jundiaí, ou vai para Varsa Paulista, ou com os municípios que estiverem integrados. Então, esse é o caminho. Dizer aqui rapidamente do primeiro dia de mutirão de conscientização, de limpeza e conscientização para o descarte correto do lixo, o lixo é um dos grandes problemas da atualidade, a gente não lida bem com o lixo que a gente produz, e nós precisamos aprender a lidar com essa questão. O lixo está associado a muitas doenças, doenças graves. Eu até fui contundente num vídeo que eu fiz dizendo que não adianta com medo ir tomar a vacina contra a febre amarela e jogar lixo ao lado de casa, favorecendo o surgimento de criadores que vão transmitir a doença que combatemos ou que tememos. Então, é muito importante que haja da nossa parte uma atitude efetiva acerca disso. eu quero uma cidade mais limpa. Quando eu viajo para outras cidades e vejo as praças, eu quero isso para Itupéva. Eu quero uma cidade mais valorizada, que os imóveis sejam mais valorizados. Você que mora num bairro, se o seu bairro for mais limpo, a sua casa passa a ter mais valor. Ninguém quer comprar e investir num bairro que reconhecidamente surge. Então, eu tenho problema no final da minha rua que é a avenida que sai para a Guanabara até um lixão. Infelizmente, pessoas de São Paulo passam por ali antes de ir embora e descartam o seu lixo. Quero pegar um gancho, se me permite, o vereador Angelim falando da Eudebrando Ferraz, não é? O senhor falou, não falou, vereador? Então, ali tem um problema também, vereador, que é o seguinte, não é de agora, não é recente, mas não existe vagas. Nós temos ali um setor público que é muito procurado, que é o PADES, e a população precisa de mais acesso a esses espaços. Então, eu gostaria de pegar um gancho nisso e fazer um apelo para o Poder Executivo da nossa cidade, principalmente para a Secretaria de Mobilidade Urbana, que repense o trânsito daquela região, não somente nesse aspecto que o senhor solicita, mas que também se preveja vagas, porque eu mesmo, às vezes, eu preciso tratar de alguma questão, eu fico circulando, dá até tontura, vereador. Vou parar onde? Lugar proibido? Aí já vem alguém faz uma foto, já posta no Facebook, é o vereador dando um bom exemplo. Então, precisa ter acesso a esses locais, infelizmente, não está havendo. Então, era isso que eu tinha para dizer, agradecendo a todos e deixando aqui, só para finalizar, os meus parabéns a todas as mulheres, não preciso nem me estender, porque como bem disse o vereador Ezequiel, faltariam palavras. Então, a todos vocês, meus parabéns, muito obrigado, boa noite. senhor presidente, por questão de ordem, requer a prorrogação da sessão por mais uma hora. Com a palavra, desculpa, senhor presidente. Está em votação o requerimento verbal do nobre vereador João Tose, para a prorrogação de mais uma hora em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Oswaldo Ferreira dos Santos. Eu peço ao nobre secretário e vereador João Tose que assuma aqui essa presidência para que eu possa fazer uso da palavra. senhor presidente João Tose, nobres pares, senhoras vereadoras, neste momento, não posso e não devo e nem deveria de forma alguma deixar e dirigir as minhas primeiras palavras nessa tribuna ao amigo e agora vereador César Faralli. Você sabe a estima e a consideração que a minha família, nós temos um pelo outro, tive a honra e alegria de trabalhar com a sua irmã na empresa Alnauger, a Luciana, Silvana, fugiu o nome, está vendo? Não é a idade, é a cabeça que está cheia mesmo. Então, César, o que eu posso falar para você? Se eu tivesse a melhor palavra, eu não sei qual seria, mas uma única eu sei, e essa eu peço por você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a sabedoria de Salomão e te dê a liderança de Moisés, para que você possa, nessa caminhada, juntos, a gente possa somar para que Tupeva direcione cada vez mais a sua política. E quando eu falo de política, não estou falando de política partidária, estou falando a política que nós construímos junto para o bem da cidade. Seja muito bem-vindo, receba-me, e com certeza o abraço e o carinho de todos os nobres colegas. Não posso deixar de cumprimentar aqui a sua esposa, Cidinha, que a essas horas tem que ser o braço direito, o braço esquerdo do vereador, porque senão a coisa pesa mais ainda. E estou vendo aqui toda sorridente, a Leuza, não é, Leuza? Cadê o Justino? Ô, Justino, agora sem, deixando as brincadeiras de lado, mas vamos falar sério, como é que fica essa situação aí? Eu ouvi bem o que foi dito, viu? Vai, brincadeira, viu, Justino? A gente sabe que a nossa amizade por você e da minha família é muito grande. Enfim, agradecer a todos vocês que fazem presente aqui nessa noite. É como de praxe registrar a presença do sempre vereador, meu amigo, digo sempre, vou dizer isso, Rogério Cavalim, seja mais uma vez bem-vindo a essa Câmara. Senhor presidente, eu não posso deixar de dizer que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, a gente está vendo aí, parece que cada vez mais o mundo está sofrendo um abalo, aonde o amor pelo ser humano não existe mais. Parece que banalizou tudo nesse mundo, vale qualquer coisa para destruir o outro. E não é assim que o mundo vai ficar melhor, o mundo só vai ficar melhor a partir do momento que eu ser um agente transformador da sociedade que eu vivo. Aí alguém me xinga, eu também acho que devo xingar. Alguém me maltratar, eu também acho que devo maltratar. E assim, nós estamos vendo cada vez mais a violência se expandindo em pessoas que a gente não esperava. Mas eu estou falando isso por quê? Porque a gente vê muito essa questão do Facebook, assim como se fosse uma guerra, não é? Para que isso? A gente está precisando de construir a paz, e a paz se constrói com diálogo, com entendimento. é fato que a paz vem, a paz ela nasce das discussões, sem isso não há como fazer nada. Eu quero dizer aos nobres colegas e ao público presente, àqueles que nos ouvem, eu estou muito contente, estou muito feliz, e posso dizer, nobres vereadores, porque há pouco o presidente Eric Campos me dizia que a lei do ruído, a famosa lei do silêncio, ela e sem uma análise dele, não há como a gente votar, até porque é ele que vai ver se a lei está toda ok, se ela realmente vem contemplar os anseios da sociedade. E quero já dizer assim, com todo carinho, para aquelas pessoas que não respeitam os idosos, que não respeitam as pessoas de bem com relação ao som, pobre colega, quero dizer a essas pessoas que a lei, ela só funciona, já vou concluir, seu presidente, a lei, ela só funciona para aqueles que não sabem viver em sociedade, porque os que sabem viver em sociedade não precisam de lei, e é por isso que nós estamos criando essa lei. E espero que em breve ela já esteja aqui para que a gente possa votar e se tornar uma realidade, não só no papel, ter lei no papel, tem uns monte aí, é que realmente aplique essa lei, para que realmente ela funcione. E por outro lado, seu presidente, exercício João Tôze e nobres pares, tem uma lei aqui que foi protocolada por esse vereador e aqui eu faço um, eu peço a todos que a lei Lucas, que todos nós possamos assinar junto essa lei para que nosso presidente Eric Campos, que tem o interesse, número um, a lei Lucas, ela obriga, foi um menino que morreu engasgado com um pedaço de salsicha e a mãe desse menino, já estou concluindo, seu presidente, e a mãe desse menino, ela vem lutando na região inteira e agora na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados para que crie essa lei em alguma cidade, em Limeira, Limeira, se eu não me engano, foi a primeira cidade que aprovou essa lei, chama a Lei Lucas, está aqui nessa Câmara e eu quero e faço questão número um, que todos nós assinem essa lei, porque é de suma importância para a cidade. Mas o que é a Lei Lucas? A Lei Lucas é uma lei que o poder público prepare as professoras, as pessoas que lidam com criança nas creches, escola, para que quando há um caso de engasgar a pessoa, o professor ou o agente ali, ele sabe como lidar com essa situação, que muitas vezes ele não sabe como fazer, que ele seja preparado para isso, que cada escola tenha, cada creche tenha um agente preparado para esse tipo de coisa. E aí eu não posso deixar de registrar aqui a presença dos seus pais, o Farale, seja muito bem-vindo e, claro, tão cheio de orgulho pelo filho que hoje batalhou para estar aqui nessa noite. Se o presidente está se encerrando, o sino bateu e eu me encerro. Está encerrado o uso da palavra, senhor presidente. Então, assistindo, eu solicito ao senhor secretário para que faça a chamada para a verificação dos senhores vereadores presentes no final dessa sessão. Ana Paula Marciano. Presente. Angelim Lourenção. Presente. César Farale. Presente. Ed Carlos Candiane Luna, com ausência justificada. Eri Campos. Presente. Presente. Ezequiel Alves Oliveira. Presente. Na primeira secretaria, João Toze. a segunda secretaria, Jota Júnior. Presente. Márcio Galo. Presente. Oswando Ferreira dos Santos. Presente. Salvador Filomeno Poli. Presente. Tatiana Salles. Presente. Valdir Ceará. Presente. Senhor presidente, doze vereadores presentes. Antes de encerrar aqui, senhor presidente, eu gostaria de registrar a presença do sempre vereador Kleber Silva. Kleber, seja bem-vindo entre nós. Assim sendo, com doze vereadores presentes, não havendo nada mais a tratar, eu a declaro encerrado a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Música Obrigado.